Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Primeira pergunta, gostaria de saber um pouco mais sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo. Quais as diferenças, as causas e se há sintomas de um e de outro? Quem responde para você é o Dr. Luiz Gustavo. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, que são duas doenças que acometem a glândula da tireoide e são muito comuns no nosso meio. O que é uma doença e o que é outra? O hipertireoidismo é quando a gente tem uma produção aumentada do hormônio pela glândula da tireoide. Ele pode vir acompanhado de sintomas que aceleram o nosso metabolismo, traduzindo em uma sensação de aceleramento do coração, que é aquela famosa taquicardia. A pessoa pode ter emagrecimento, a pessoa pode ter também distúrbios do sono, alterações cardiovasculares, podem ter alterações no nível de pressão, desenvolvendo arritmias cardíacas. E pode ter também o desenvolvimento de alterações hormonais importantes, que podem trazer muita alteração relacionada também à textura de pele e de cabelo. O hipotireoidismo é uma outra alteração que seria basicamente a diminuição na produção hormonal. Então, a gente vai ter os sintomas como ganho de peso, uma alteração como secura na região da pele, queda de cabelo, uma lentificação do nosso metabolismo. Então, a pessoa vai ficar com uma sonolência exagerada, um cansaço, uma sensação de fraqueza e sempre com uma sensação de fadiga. E, além disso, as alterações se traduzem também no metabolismo, com ganhos nos níveis de colesterol, triglicérides, e por isso também deve ser corrigida com o uso de medicação. As duas alterações funcionais da glândula, elas têm tratamento. O tratamento, na grande maioria das vezes, se baseia em remédios. Quando existem alterações, além da alteração funcional, ela pode cursar também com nódulos da tireoide. E aí é uma outra situação que a gente também precisa diagnosticar a característica desses nódulos para saber se tem indicação de associação de tratamento com outros medicamentos, tratamento clínico ou outras terapias para a gente poder tratar desses nódulos, incluindo o tratamento cirúrgico. Então, vale a pena ficar de olho nos aspectos relacionados à parte do nosso metabolismo e dos sintomas que a gente apresenta. E, na dúvida, sempre procurar um médico especialista para poder fazer os exames habituais e, assim, começar um tratamento mais específico. Ok? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e um grande abraço. Obrigada pela participação. E a segunda pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre a hérnia de disco. Legal. É verdade que não tem cura? Dr. Luiz Antônio Depieri, bom dia. Bom dia, Maíta. Vamos tentar, então, esclarecer as dúvidas a respeito da hérnia de disco. A hérnia de disco é uma patologia que nós temos na nossa coluna lombar e essa hérnia, ela é provocada, normalmente, tem vários fatores que pode levar, mas uma das coisas que realmente leva a pessoa a desenvolver uma hérnia de disco está relacionada com a parte de esforço físico e, às vezes, até alguns tipos de exercícios muito fortes no levantamento de peso pode levar a uma hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Na verdade, entre uma vértebra e a outra, nós temos um disco que faz um amortecimento entre essas duas vértebras. Esse material, dentro do disco, ele pode sofrer um processo de uma ruptura do anel que fica em volta desse disco e ele migrar para dentro do canal medular. Desta forma, ele começa a comprimir a raiz nervosa e que vai levar o indivíduo a ter muita dor no membro correspondente desse nervo ou até a perda de força. Quanto ao fato de se tem cura ou não, exatamente, nós podemos falar com toda segurança que os tratamentos de hérnia de disco têm solução, sim. Tem tratamento, a pessoa consegue se recuperar e consegue, inclusive, voltar a fazer todas as atividades que ela fazia antigamente. Só vai depender de uma coisa, do tratamento que for estipulado essa pessoa, do profissional que está atuando no caso, o acesso em cima dessas cirurgias, porque, na verdade, é um tratamento, às vezes, ele é cirúrgico, sim. Você tira o material que está comprimindo a raiz e a pessoa volta a ter as suas atividades normais. Agora, é muito importante saber que a hérnia de disco tem que ser muito bem conduzida, o tratamento. Porque se você tem uma hérnia de disco e você não faz o tratamento que precisa ser feito para descomprimir esse local que está comprimindo o nervo, logicamente que você não vai ter melhora e aí, então, é que se começa essa confusão no sentido de dizer que a hérnia não tem cura. Não é isso. É que o tratamento não está sendo estipulado, não está feito da maneira correta. Acho que, se tiver qualquer outra dúvida, a gente pode esclarecer. Um bom dia a todos. Muito obrigado.